E também me avisem se quiserem que eu corte alguma coisa também. Em especial, alguma participação de vocês. Ah, professor, eu acho que aquela vez eu perguntei uma coisa que eu não quero aparecer ali. Corta, eu corto. Bom, vamos lá. Do que se trata cálculo 4? O cálculo 4 se trata de se resolver equações diferenciais ordinárias e parciais. As ordinárias são aquelas que dependem de uma só variável. Pode depender só do tempo, que é o exemplo mais comum. Então, eu tenho um gráfico ou uma função no tempo. Pode ser velocidade e aceleração. Uma é derivada da outra. Uma simples equação diferencial ordinária. Então, se eu tenho aqui um determinado objeto, esse objeto vai ser puxado até o solo aqui com uma força mg. e ele vai sofrer uma força de arrasto. Aquela história, se não existisse força de arrasto, para quedas não serviria para nada. E eu vou dizer que essa força é proporcional à velocidade. Não gama vezes a velocidade. Eu até poderia dizer que ela é proporcional ao negativo da velocidade, né? Porque se a velocidade é para baixo, a força é para cima. O negativo do vetor velocidade. Então, eu teria que colocar um vetorzinho aqui também. E um vetorzinho aqui também. Eu estou considerando aqui que a velocidade positiva é para baixo. Velocidade positiva é para baixo. Então, eu faço assim, ó. Força que vai para baixo menos força que vai para cima menos a força que vai para cima aqui estou trabalhando só com os módulos é igual a massa vezes a aceleração. g é constante. Então, mg igual, aliás, menos, gama v igual a massa vezes dv dt. Aqui eu tenho uma equação diferencial de ordem 1. Tranquilamente, nós poderíamos transformá-la numa de ordem 2. Aqui ela nem está da forma mais bonita ainda, né? A forma mais bonita é essa aqui, ó. É dv dt ou v linha. Ela depende só do tempo. Mais, estou dividindo tudo por m, tá? Mais gama sobre m v igual a g. Esta é a minha EDO de uma forma padronizada, bonita. O jeitão que normalmente ela é escrita. Bom, eu poderia também ela escrever assim, ó. Derivada segunda no tempo da posição se eu estou derivando tudo no tempo igual a zero. Porque o g o g derivado no tempo o g é constante. Se eu derivar ele no tempo naturalmente ele vai ser zero. Ah, e por que que aqui ele não é zero? Não foi derivado? Aqui eu derivei dos dois lados em relação ao tempo. Aqui eu tenho uma EDO de segunda ordem. EDO Equação Diferencial Comum ou Ordinária. Vejam que o ordinário ele tem no português dois significados, né? Quando tem a reunião eu acho que ela deve a palavra ordinária ela deve ter se tornado um aspecto negativo com a introdução da política porque existem as reuniões ordinárias das câmaras dos deputados. Então lá só tem ordinário? Talvez foi essa a ideia. Mas a reunião ordinária é claro que eu estou generalizando, né? Pode se salvar um talvez dois. mas é uma reunião comum corriqueira assim como essas equações são comuns corriqueiras que dependem de uma variável só. Ordinário Marché O Max o que é um ordinário Marché? Um Marché é marcha ou é algum cargo dentro do exército? Não, é que no quartel daí você é ordinário Marché daí tem que marchar Ah, tá, tá ordinário Ah, certo, certo tudo a ver tudo a ver com o comum Uma pessoa ordinária tem duplo sentido ela pode ser uma pessoa que não vale nada como pode ser uma pessoa comum agora tirando o português de lado o que seria uma EDP? Poxa vida uma EDP a gente poderia pensar nisso aqui uma barra uma barra imagine que você colocasse um foguinho aqui no meio dessa barra de ferro o que esse foguinho vai fazer com o tempo com o tempo o calor nessa barra ele vai se distribuir assim imagine que aqui esteja um isopor aqui em cima tem um isopor e de certa forma e de certa forma aqui também mas de alguma forma você fez o calor chegar lá enfim ou você deixou uma barra com essa distribuição de calor o que vai acontecer com o calor? com o passar do tempo ele vai ele vai diminuindo aqui nas pontas e no meio a próxima etapa talvez seja esse calor ficar assim e depois no fim ela vai ficar com uma temperatura constante essa temperatura no tempo igual a zero tinha essa distribuição no tempo igual a um segundo tinha essa e no tempo igual a dez segundos tem essa a temperatura ela varia com o eixo x mas também varia com o tempo nós temos então aqui como solução dessa equação diferencial que eu nem levantei qual que é a equação diferencial ainda eu poderia escrevê-la para vocês aqui mas isso é assunto para mais para frente que a derivada segunda da temperatura ao longo de x que é o símbolo de derivada parcial é aquele d tortinho o bom é que eu escrevo ele é mal escrito daí você nunca sabe se é o d tortinho ou se é o d mas também na prática isso tanto faz é igual a um coeficiente não interessa esse coeficiente agora só na prática depois que ele vai interessar depende se é uma barra de metal ou de madeira temperatura em relação ao tempo então aqui eu tenho uma equação diferencial sem dúvida tem derivadas de segunda ordem até uma em relação a x e outra em relação ao tempo e a solução vai ser uma função de x e do tempo aqui a solução v vai ser uma solução só do tempo aqui a solução y vai ser uma solução que só depende do tempo tudo bem que aqui é uma equação de segunda ordem e aqui é de primeira aqui é uma equação parcial e não ordinária de comum ela já não é mais comum já não é mais simples talvez comum não seria nem o nome legal devia ser equação diferencial talvez de uma variável e de várias variáveis seria muito mais fácil de entender bom mas não sou eu que mando na matemática como um bom homem casado estou acostumado a obedecer então aprendam principalmente os homens que não são casados a obedecer que a vida é muito mais feliz bom vamos lá nós já separamos aqui os tipos de equações diferenciais e nós trabalhamos bastante como resolver equações de primeira ordem e até de segunda que a maior parte dos problemas da engenharia são equações de segunda ordem trabalhamos imensamente com massa mola e amortecedor e a equação se eu bem me lembro dava algo assim massa vezes aceleração se fosse em x outra anotação aqui mais o o coeficiente do amortecedor vezes a velocidade mais k vezes a posição era igual a uma força externa se alguém se lembra bem era algo assim que nós tínhamos nós podemos levantar essa equação não é nada difícil né imagina então aqui que eu tenho uma parede um chão e aqui de novo não vou me cansar nunca de fazer isso porque eu acho muito didático massa mola e amortecedor agora eu posso desenhar aqui uma força externa imagine que a força externa esteja puxando para cá né força externa aqui eu vou colocar o marco zero e para cá é positivo natural usar o normal e eu sei que a soma das forças igual a massa vezes aceleração e a soma das forças é a força externa que puxa para cá menos o que está se opondo a força externa ou mais o que está ajudando né por enquanto só tem duas coisas se opondo aqui que é o amortecedor e a mola então eu vou ter que força externa note que eu não estou dizendo que é constante ela pode ser constante ou não força externa é igual a k vezes x na verdade é k vezes delta x né mas é que nós estamos imaginando né estamos considerando que começou em zero então x igual a delta x só isso e outra é k vezes x apontando para cá a força então coloque o menos né a força externa era o mais porque estava apontando para a direita a força do amortecedor é menos b vezes a velocidade é menos por conta que é contrário está fazendo força ao contrário eixo positivo eu não sei porque que eu botei esse igual ali que não tem nada a ver é força externa menos k vezes x menos b vezes a velocidade igual a massa vezes a aceleração eu não preciso ser muito esperto eu jogo esses dois para lá eu jogo esses dois para lá né e que eu vou ter exatamente isso aqui mas como vocês já estão cansados de massa mola e amortecedor que tal a gente fazer um exemplinho elétrico tipo vou começar com um exemplo simples vou aproveitar a física 3 em física 3 vocês já aprenderam resistência nós estamos na quarta fase certo então vocês já aprenderam resistência capacitância e talvez indutância max ordinário o marché a margem só indutância que ainda não mas resistência capacitância já então tá bom então vamos aprender agora vamos aprender agora não é nada difícil eu vou pedir aí para uma pessoa tipo o Gustavo Donda uma pessoa de alto gabarito Gustavão o que que é uma resistência nada de frota estrelar aqui hein resistência elétrica fala aí sem medo de ser feliz eu vou te ajudar Gustavo vou te ajudar começa assim resistência é um dispositivo elétrico assim como o amortecedor é um dispositivo mecânico que se opõe que se opõe a corrente elétrica quanto mais força elétrica for feita aliás ele se opõe a força elétrica né então o que que é força elétrica é a tensão você coloca uma tensão aqui a gente vai ter que fazer algumas analogias agora não tem jeito eu você coloca uma bateria aqui vou colocar ela com esses com esse símbolo aqui ó mais menos né e você sabe que vai fluir uma corrente aqui né se eu tiver uma tensão aqui vai fluir uma corrente e a corrente é V dividido pela resistência então resistência é um dispositivo elétrico que se opõe a passagem da corrente o que que é a corrente a corrente é análoga ao movimento né então eu poderia fazer algumas analogias aqui ó colocar aqui no canto algumas analogias analogias a gente sempre vai trabalhar com analogias o tempo todo né a tensão ela vai ser análoga a força né a corrente veja que por isso que normalmente se usa J como número complexo e não I para não confundir com corrente a corrente ela vai ser velocidade a resistência bom eu pergunto para vocês a resistência ela esquenta tonda esquenta sim ou não sim opa começamos bem começamos bem se ela esquenta ela é parecida com o amortecedor porque o amortecedor ele esquenta ele transforma energia mecânica em calor já a mola não a mola armazena energia e devolve e a massa ela armazena energia cinética e não potencial como a mola ela é na mv quadrada sobre 2 né e devolve basta você jogar um tijolo contra alguém que você vai ver o estrago que a energia daquele tijolo faz quando acerta o cidadão né então a a indutância que vocês já estão vindo vendo né ela é análoga ela não consome energia ela não transforma né ela vai ser análoga a massa ou algo que né a massa ou a mola né eu já adianto aqui que é a massa e a capacitância vai ser o que sobrou né vai ser análogo a mola né e como é que Ângelo você consegue falar isso com tanta certeza bom eu consigo falar isso com tanta certeza pelo seguinte né a força até dá para entender e a corrente né vai agora qual que é a equação do resistor né a equação do resistor e você vai puxar lá da física 3 não precisa inventar é V igual a R vezes I só que I você sabe que I é de Q de T que a corrente é a variação é o delta carga no tempo né o fluxo das cargas né você também sabe você também sabe que no amortecedor cuidar com esse V com velocidade né poxa vida no amortecedor nós temos uma equação que é força do amortecedor é igual a B vezes dx dt olha como essas equações são parecidas né como essas equações são parecidas você sabe que na massa pegar outra cor aqui na massa que equação que eu tenho força igual a massa vezes aceleração é o máximo que eu consigo aqui força igual a massa vezes derivada segunda no tempo e na indutância vocês sabem que V atenção numa bobina né indutância indutância é uma bobina capacitância é um capacitor só são duas placas paralelas vocês já viram isso no ensino médio né mas eu vou repassar aqui a a equação aqui para indutância é V igual a L DI DT então perceba que a relação entre tensão e corrente não é tão direta quanto no resistor né no resistor se aumentou a tensão aumenta a corrente no indutor não é assim se aumentou a variação da corrente é que aumenta a tensão não necessariamente a corrente mas a variação assim como numa massa né você vai fazer muita força se você variar a velocidade ó m dv dt né então isso você percebe para a mesma massa se eu variar a velocidade lentamente eu faço pouca força mas se eu variar rapidamente eu tenho que fazer toda a força que eu tenho ó aqui eu estou fazendo toda a força que eu tenho no braço né porque porque eu estou fazendo uma variação de velocidade muito elevada mesmo que a massa seja pequena e a capacitância a capacitância também tem sua equação né assim como os elementos mecânicos também tem a capacitância a capacitância vai ter a equação i igual a c dv dt bom nós falamos de amortecedor falamos de massa está faltando a mola né a mola é f igual a kx f igual a kx o k delta x bom aqui eu vou derivar em relação ao tempo dos dois lados né porque esse i a gente sabe que é a variação da carga do tempo não não preciso nem bom vou colocar não vou nem derivar dq dt igual a c dv dt agora eu posso integrar dos dois lados com relação ao tempo e vou descobrir que q igual a c v ou seja que força é igual a 1 sobre c vezes que né onde o 1 sobre c o inverso da capacitância é o análogo à constante cada mola a indutância a indutância né derivada segunda da carga aqui também né ela é o análogo à massa e a resistência é o análogo ao amortecedor oh ficou legal acho que ficou ficou bom agora nós vamos imaginar como é a partida de um determinado dispositivo né eu tenho aqui um vamos imaginar que o o meu sistema elétrico ele possa ser ser modelado por um circuito RLC e pode tá e pode e pode imagine que a tensão aqui que é a tensão da tomada ela seja de na verdade para ser 220 volts tá ela tem que ser de 311 aqui 311 é 220 vezes raiz de 2 um dia vocês vão entender isso tá mas para ser a nossa tomada a tensão de pico é 311 tá vezes o seno de 377 vezes o tempo o que que é esse 377 esse 377 é o ômega o ômega é 2 vezes pi vezes a frequência que é o 60 hertz então a força elétrica ou a tensão elétrica em inglês às vezes é chamado de força mesmo apesar de força tem que ser newtons né então aqui eu tenho a tensão elétrica da minha tomada ela é alternada e você sabe que um ciclo acontece a cada 16 milissegundos 16.6666 milissegundos por quê? porque um período é 1 sobre 60 é o inverso da frequência tá que vai dar 16.6666 milissegundos só fazer as continhas bom aí eu pergunto imagine que essa eu feche essa chave aqui né no tempo igual a zero qual que é a corrente que vai circular aqui ah isso é uma boa né é uma boa como é que a gente faz isso tá bom você vai aplicar uma das leis de Kirchhoff né uma das leis de Kirchhoff é a lei das tensões que diz que a soma das tensões em todos os elementos tem que dar zero isso aqui vocês já viram em física 3 tenho certeza soma igual a zero então vamos fazer o seguinte vamos começar desse ponto aqui e dar a volta daqui pra cá daqui pra cá a tensão subiu eu vou chamar isso aqui de V da fonte depois eu substituo subiu V da fonte daí você venho 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 daqui pra cá a tensão caiu como é que você sabe que caiu é porque fonte sobe tensão cai a fonte sobe carga cai e caiu quanto caiu que cai no resistor R vezes I aqui caiu no indutor quanto que cai no indutor L vezes di dt caiu no capacitor quanto que cai no capacitor é mais complicado porque a equação do capacitor é I igual a c dv dt ah então caiu 1 sobre c vezes integral di dt eu tenho que isolar não tem jeito igual a zero soma de todas as tensões igual a zero eu respeitei a lei de Kirchhoff eu posso agora passar esse vf pro outro lado ou isso aqui tudo pro outro lado é o jeito e ainda vou derivar tudo com relação ao tempo pra assumir com essa integral então vai ficar L vezes derivada segunda em relação ao tempo eu nem precisaria derivar eu posso simplesmente ao invés de colocar di eu coloco dq i igual a dq dt fica mais fácil ainda derivada segunda da carga em relação ao tempo estou me complicando aqui à toa mais r dq dt só diz que i igual a dq dt menos q sobre c mais estou passando tudo pro lado de lá igual ao vf agora pra deixar isso aqui bem uma equação padrão mesmo derivada segunda dq em relação ao tempo ao quadrado mais r sobre l dq dt mais q sobre lc igual a vf essa é uma equação elétrica equação do circuito elétrico mas eu acho que ele é muito parecido com a equação mecânica se você pensar imagine que eu tivesse assim derivada da segunda em relação ao tempo mais eu até vou só pela analogia eu vou pegar mais b sobre m e x dt mais x sobre m só que a capacidade não é é um sobre né então k sobre m vezes x escrever isso mais bonitinho igual a força externa eu me lembro eu me lembro de um kx aqui lá no final então tá ok ó é exatamente a mesma equação agora é questão de resolver como é que eu faço para resolver uma equação dessa vocês se lembram bem que nós supunhamos né que a solução a gente nem sabia a gente supunha que a solução era ae na st substituía aqui dentro da primeira ou da segunda tanto faz né e aí nós chegávamos numa equação assim s² mais b sobre m no caso da equação mecânica s mais k sobre m né igual a zero porque nós fazemos primeiro a solução da homogênea homogênea é aquilo que quando a gente põe zero aqui né é aquela solução quando não tem agente externo algum que só depende das condições iniciais é uma equação linear né logo eu posso fazer isso dizer eu separar soluções primeiro faço equação sem força externa depois com força externa finalmente eu somo as duas e tenho a solução total só porque é uma equação linear eu posso fazer isso bom e aqui eu achava s1 e s2 e finalmente x e c a1e na s1t mais a2e na s2t ocorre que esse s poderia ser um número complexo também e que nós caímos em três casos o sobre amortecido o sub amortecido e o criticamente amortecido né o sobre ela era aquele muito amortecido né e que a solução era dada pela soma das exponenciais mesmo a1e na s1t mais a2e na s2t sendo sendo s1 diferente de s2 né e ambos pertencentes aos reais no sub amortecido também o s1 era diferente do s2 mas eles eram pertencentes aos complexos né não pertencentes aos reais daí eu ia ter e na alfa t que multiplica b1 por seno de beta t mais b2 seno de beta t né onde o s o s seria igual a alfa mais ou menos j beta né mais para o s1 e menos para o s2 tranquilo e o criticamente amortecido era um problemão que nós tínhamos porque temos que achar também duas soluções e somá-las porque é uma equação de segunda ordem né e nós chegamos à conclusão que esse aqui era a1 e na s1t só tem s1 porque s1 igual a s2 mais a2t é na s2t nós sofremos para achar essa solução né aqui é quando s1 igual a s2 né pode chamar isso aqui de s1 também não faz sentido chamar de s2 e pertencente aos reais né no primeiro o delta dá maior do que zero no segundo delta menor do que zero e no terceiro delta igual a zero que delta delta dessa equação aqui dessa equação de segundo grau bom solução de homogênea é isso mas nós temos que achar a solução da particular ainda a solução de uma equação diferencial a solução que no caso aqui é xdt era igual a uma homogênea mais uma solução particular a homogênea com o tempo deixa deixa de existir ela só depende das condições iniciais agora a particular ou a forçante é aquela que que força né no caso força corrente ao ser alternada ou força suspensão do automóvel ao ser alternada também é o agente tem a ver com agente forçante não só com o sistema na maioria dos sistemas o que mais interessa é é a solução particular porque eu quero saber como o sistema vai responder a determinado estímulo bom e como é que eu faço para achar uma solução particular às vezes é fácil às vezes não é imagine que você tivesse a seguinte situação aqui ó derivada segunda menos duas vezes a derivada primeira vou colocar até uns números mais conhecidos menos cinco vezes a derivada primeira mais seis vezes x igual a igual a doze então doze constante aqui é fácil você imagina como solução particular particular é porque esse doze está forçando que algo tenda alguma coisa parecida com doze então esse doze é constante logo é razoável eu supor x particular de t igual a uma constante colocar k bom mas se ele é uma constante a primeira derivada a segunda são zero então você vai fazer 6k igual a doze k igual a 2 é a solução x particular de t igual a 2 eu vou fazer a solução da homogênea aqui também porque aqui vai ficar muito fácil aqui você de novo supõe lá aquela historinha ae na st você vai descobrir que vai ser s quadrado menos 5s mais 6 igual a zero e você vai ter s s1 igual a 2 e 3 então você vai ficar com a solução x igual a isso aqui fisicamente não vai ser possível eu só vou trocar alguns sinais para ficar fisicamente possível deixa assim não faz mal vai ser a1e na 2t mais a2e na 3t mais 2 essa é a solução a solução geral tá essa é a parte homogênea e essa é a parte particular tá porque eu disse que não é fisicamente possível porque esses números deveriam ser negativos de forma que a homogênea assumisse com o tempo então vamos a alguma coisa que fisicamente seja possível fisicamente seria possível esses dois serem negativos para esses dois serem negativos aquele lá pode ser positivo porque 2 vezes 3 dá 6 e esse aqui tem que ser positivo também só isso né daí aqui vai ficar menos e aqui vai ficar menos aí você percebe que conforme o tempo tende a infinito pouco interessam as condições iniciais que isso aqui vai para 0 mesmo e a solução final da equação diferencial é 2 vamos ver um gráfico para entender melhor isso aqui Arthur Pedro tranquilo por enquanto estamos fazendo meio que uma revisão hein não é não é nenhum assunto novo não que bom que bom então eu vou colocar aqui como eu chamei lá de x x particular de t igual a 2 nem sei se ele vai aceitar porque é dt mas acho que sim x homogêneo de t e eu vou colocar vários vou deixar o a genérico mesmo aqui ó a1 vezes e elevado na menos 2 vezes t mais b1 vezes e elevado na menos 3 vezes t eu só vou ter que dar antes o valor de a1 e de b1 igual a colocar 1 e 1 aqui depois a gente vai mudando e vai vendo o que dá menos 2 aqui pronto que é b1 x x e nenhuma analogia com a x pin de investimentos hein 2 beleza x dá homogênea tempo negativo é uma coisa que não faz o menor sentido claro que ele vai crescer indefinidamente agora sim ó venho daqui até aqui só vou mudar um pouquinho um valorzinho aqui só pra só pra dar uma emoção né vou colocar aqui um um 5 depois aqui um menos 7 menos 2 pra ficar bonitinho pronto ficou bom ficou bom e aqui eu vou colocar a soma dos dois xp mais xh vou engrossar um pouco a linha desse que é a solução geral pronto então eu tenho o cara que é responsável pelo transitório o cara que é responsável pelo regime e o vermelho que é de fato a solução completa muitas vezes quando eu ligo uma máquina pouco me interessa esse começo aqui me interessa só como ela vai funcionar às vezes não às vezes me interessa muito esse transitório aí vai depender de você o que que te interessa é o transitório é o regime são os dois mas muitas em muitas das técnicas nós só vamos nos preocupar com o regime em outras nós só vamos nos preocupar com o transitório eu fiz um modelo no meu doutorado que o transitório era o problema principalmente o transitório pro regime todo mundo sabia fazer mas descobri como um cabo ia se comportar no momento da ligação de uma determinada carga isso a gente pode não tem pouquíssimo a ver com o meu doutorado resolver por aqui como vai se comportar essa carga aqui assim que a gente ligar mas não vamos adentrar tanto o assunto técnico só se vier algum pedido daí a gente entra um pouco mais e depois isso aqui a gente fez tudo durante as nossas aulas passadas já encontramos atacamos as soluções particulares que não são tão fáceis eu mostrei uma que era molezinha mas por exemplo aqui encontre a solução particular a homogênea aqui é tranquilo se eu pedisse a homogênea era só fazer S² menos 3S menos 4 igual a 0 e aí vai ser a homogênea vai ser A1E na S1T que você encontra ali mais A2E na S2T vai cair vai cair em um daqueles casos criticamente amortecido sobre amortecido ou subamortecido e a particular bom se fosse um número constante beleza mas não é bom você pode ser inteligente o suficiente para pensar no seguinte se fosse só uma constante Y era uma constante que tal eu dar uma de malandrão aqui e vou supor Y particular igual a uma constante vezes E na 2T também eu acho bastante razoável mesmo porque as derivadas de E vão virar E e eu posso comparar todos os E daqui com os S de lá isso me pareceu razoável então vamos lá derivada primeira se você considera o teu Y igual a AE na 2T a tua derivada primeira vai ser 2A E na 2T e a tua derivada segunda vai ser 4A E na 2T e agora você substitui tudo lá 4A E na 2T menos 6 né porque é 3 vezes 2 6A E na 2T menos 4A E na 2T né esse 4 vezes o A E na 2T igual a 3E na 2T coloca o E na 2T em evidência E na 2T nem precisa botar nada em evidência porque esse daqui já corta com esse daqui ó daí você corta esse E na 2T com esse E na 2T vai ficar menos 6A igual a 3 A igual a menos 2 né e aí você com isso disse que a solução particular particular daquela equação lá é menos 2 E na 2T será que é verdade? Bom se você tem dúvida meu irmão você faz o seguinte você deriva uma vez Y' particular vai ser menos 4 E na 2T e você deriva outra vez Y' vai ser menos 8 né 4 2 2 8 menos 8 E na 2T agora faz menos 8 E na 2T menos 3 vezes 4 12 E na 2T menos mais 4 vezes 2 8 8 E na 2T e verifica se isso aqui é 3 E na 2T esse vai cortar esse aqui vai cortar com este daqui né e a gente se meteu numa coisa aqui que acho que não deu certo eu fiz muito rápido alguma coisa que não deu certo 6 dividido por 3 2 A igual a 1 meio aí que está o problema esse corta com esse esse corta com esse e aqui dá A igual a menos 1 meio e não menos 2 tá então aqui é menos 1 meio aqui vai ficar menos 1 porque vai ficar 2 vezes menos 1 meio né e aqui vai ficar menos 2 pronto daí aqui vai ficar menos 2 menos 1 vezes menos 3 vai dar mais 4 menos 4 vezes menos 1 meio vai dar mais 2 fazer mais devagar 2 2 2 é na 2t menos aqui aqui é 3 viu aqui é 3 porque vai ficar 3 vezes menos 1 eu não sei de onde que eu tirei o 4 é porque vai ficar menos 1 vezes 3 então vai ficar mais 3 e agora menos 4 com esse aqui que vai dar mais 2 pronto aí sim aí corta esse com esse 3e na 2t igual a 3e na 2t que tá certo foi ótimo nós termos errado porque agora nós temos total segurança que o a solução particular ao invés de menos 2 é menos 1 meio vezes e na 2t tanto é que nós jogamos ela lá e descobrimos que o lado de cá é igual ao lado de lá validando a nossa hipótese vejam que nós já estamos num nível de cálculo que as soluções assim tem pouca técnica pronta vejam isso aqui foi não vou dizer que é malandragem mas já foi já tá meio na fronteira ali do conhecimento nós estamos usando ferramentas pra chegar na solução já não tem mais uma fórmula mágica tanto é que essa tem esse jeitão a forçada a resposta vai ter esse jeitão também nem sempre funciona tem que sempre ir lá e ver se dá certo se funciona ou não quer ver uma que talvez não dê certo é essa daqui ó eu tenho essa expressão aqui o mamutinho vai lá e vai a solução a solução particular eu tô trabalhando só com a particular aqui tá não vou colocar o índice p mas vocês saibam que é a parte bom colocar o índice p mas é particular você pode dizer a é a seno a seno de t não tenho dúvida daí depois a a próxima vai ser a cosseno de t e a próxima derivada vai ser menos a seno de t e o mamutinho vai todo feliz menos a seno de t menos 3 a cosseno de t menos 4 a seno de t igual a 2 seno de t o mamutinho ainda não tá triste ainda não tá triste né porque apesar de ter cosseno aqui não ter cosseno lá ele resolve isso fácil ele faz assim ó seno de t que multiplica menos a menos 4a claro que dá menos 5a menos cosseno de t que multiplica 3a vou colocar aqui mais cosseno de t então que multiplica menos 3a dá na mesma igual a seno de t que multiplica 2 cosseno de t que multiplica 0 super mamute até aí beleza e aí ele chega a essa conclusão linda menos 5a igual a 2 a igual a menos 2 quintos até aqui tudo parece 100% né bota 2 quintos lá e tá resolvido mas aí chegou a hora de acordar o mamute essa relação também tem que dar certo menos 3a igual a 0 a igual a 0 isso aqui não pode ou é menos 2 quintos ou é 0 ou é qualquer outra coisa não pode a gente não tá trabalhando com física quântica que pode ser tudo ao mesmo tempo se é que alguém entende física quântica eu não entendo mas viagens à parte né isso aqui então essa nossa suposição aqui tá errada não é essa solução talvez a gente consiga ir um pouco mais longe né já que apareceu termos de senos e cossenos de novo y igual a a seno de t mais b cosseno de t y' é igual a menos a cosseno de t mais b seno de t e aqui é menos b não sei se foi ali que nós erramos antes menos b seno de t y' y' igual a menos a seno de t menos b cosseno de t vamos a derivada segunda colocar tudo isso aqui né na equação então menos a seno de t menos b cosseno cosseno de t agora mudar a cor menos 3a cosseno de t mais 3b seno de t da cor de novo menos 4 4a seno de t menos 4b cosseno de t igual a 2seno de t quais que são os termos que tem seno eu vou circular este este e este então menos 4a menos 5a menos 5a mais 3b é igual a 2 quais que são os termos que tem cosseno menos b menos 3a menos 4b então então vai ficar menos 5b menos 5b menos 5b onde que está menos 3a igual a 2seno de t igual a 0 porque aqui é mais 0 cosseno de t e agora este sistema aqui que não deu igual ao outro nós temos que resolvê-lo eu posso resolvê-lo eu vou como disse eu vou dar uma de malandro sendo que este termo aqui o a e este aqui é o b vamos fazer 5b menos 5a mais 3b para ver se dá 2 então menos 5a mais 3b deu 2 tá então agora nós chegamos nos valores certos eu vou fazer menos 5b menos 3a também tá menos 5b então é menos 5 aqui menos 5b mais 3a aliás era menos 5a mais 3b não o segundo menos 5b menos 5b menos 3a deu 0 então deu certo também tá então nós agora sim nós podemos nós podemos nos dar por satisfeito né essa aqui é a solução da da equação diferencial essa técnica de você supor uma solução com a mesma forma da resposta forçada e encontrar esses a e esses b ou só a dependendo do caso é chamada de coeficientes a determinar tá porque você coloca a resposta com a mesma cara da função que força só que você não sabe os coeficientes da resposta você vai determinar os coeficientes revisando então uma equação diferencial tem a solução da homogênea e da particular aprendemos aprendemos apenas hoje a calcular a solução particular com o método dos coeficientes a determinar existem outros métodos ainda existe o método da variação dos parâmetros que vai ser a próxima aula e o desafio alguém a encontrar a solução não vai ser por nenhum desses métodos tá mas alguém pelo menos no matlab tentar encontrar a solução dessa equação aqui ó vou colocar ela aqui ela é muito simples só que ela não tem coeficientes constantes tá ela é y2 linha menos 1 sobre x vezes y igual a zero ó ela nem tem forçante hein nem tem forçante tá só a solução da homogênea e aí eu vou dar as condições de condições de contorno aqui no ponto x igual a 1 não posso dar no x igual a zero porque ela está aqui no denominador tá e y linha d1 igual a menos 2 tá então essas aqui são as condições de contorno da função e na derivada da função e essa é a edo tá quem conseguir achar a solução essa aqui vai ganhar os meus parabéns não é tão difícil também para ganhar algum ponto meus caros ficou alguma dúvida tirando esse desafio ficou alguma dúvida da aula de hoje que não professor só revisar mesmo para acompanhar mais mas está tranquilo beleza eu já vou colocar isso aqui daqui uma hora no máximo já está lá no mudo tá então tá bom um abração para vocês aí qualquer dúvida joguem aqui no grupo que a gente está aí para se ajudar o tempo todo um abração tchau 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 tchau